Eu era dona de casa e estava cansada com a rotina. Isso me incomodava muito, então eu resolvi empreender. Eu venho da agricultura familiar, meus pais são da agricultura familiar, então eu cresci nesse ambiente. Depois me casei cedo, tive três filhos e virei dona de casa e com o passar do tempo essa rotina doméstica começou a me incomodar. Daí eu cheguei no meu esposo e falei assim, eu preciso trabalhar, preciso fazer algo. Em conjunto, achar uma apicultura seria a melhor oportunidade naquele momento. No começo a gente não tinha noção, então a gente fomos na raça, pegamos o primeiro enxame e sentimos a necessidade do aprendizado. Fizemos um curso básico e por um período a gente teve que parar. Daí com o tempo a gente sentiu necessidade de voltar, fui fazer faculdade, buscar mais conhecimento. E é onde a gente voltamos na apicultura a todo vapor. E fizemos um empréstimo, formamos uma cooperativa onde o SEBRAE deu suporte para a gente. Todo esse conjunto, esse aprendizado gerou experiência. Depois que a gente iniciou na apicultura, a gente não queria só ser apicultores. A gente queria ser apicultores de um modo sustentável e orgânico, aonde que não agride o ambiente. Então daí a gente fomos atrás da certificação de orgânico. Agora a gente já sabe produzir. O que precisa mais? Vamos investir em marketing, aonde o SEBRAE trouxe para a gente o marketing. A divulgação, como divulgar, como atender o cliente, o feedback. Então foi onde a gente começamos a profissionalizar mais. Com a ajuda do SEBRAE, a gente quer fazer o nosso plano de negócio. Pegar aquilo, tudo que está na nossa cabeça, tudo que a gente tem em projeção para o futuro e colocar no papel. E viabilizar esse negócio. Hoje eu estou fazendo a capacitação Exporta SP, que é um programa do governo estadual. E que é para exportação. E eu vou precisar muito da consultoria do SEBRAE para poder exportar meu produto lá. Eu tenho que fazer a projeção desse trabalho ao longo do prato. Então, o maior desafio da gente foi correr atrás de aprendizado. Porque no começo tudo é difícil. É o aprendizado, é a localização, as terras para a gente conseguir colocar nossas abelhas. Então, é onde eu acho que foi o maior sufoco da gente. O SEBRAE ofereceu para a gente a central de negócio. E proporcionou a gente fazer vários cursos na área para divulgar, para como entrar no mercado. Como oferecer esse produto chegar até a mesa do cliente. Teve a necessidade de estar fazendo um marketing. Onde a gente procuramos o SEBRAE e o SEBRAE deu a consultoria para a gente. Na divulgação, como montar a página do nosso Instagram. E também teve o Aprimora, que também deu uma visão geral. E tem vários outros cursos também que são muito importantes. Então, com a orientação do SEBRAE deu uma visão que não é só um vidro qualquer. É tudo visual. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com esse pequeno detalhe que faz toda a diferença no nosso produto. Para quem quer empreender, é aconselhável ir procurar o SEBRAE. Mas não pense que o SEBRAE é uma bolinha de cristal. Vai saber o que você precisa. Não. Você tem que ver o que o seu negócio precisa e levar até o SEBRAE que ele vai poder te ajudar. Seja de marketing, seja de plano de negócio, plano estratégico. Não importa. Ele tem vários cursos dentro da plataforma online, presencial. Você pode escolher o que for mais adequado ao seu negócio. Meu nome é Francisco. Eu sou Vanilda. Somos da Monte Benedict. Essa é a nossa história. Obrigado.